Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos ensinando mais uma atividade do projeto Superação 4 Taekwondo. E vamos iniciar nossa atividade de hoje com o juramento do Taekwondo. Olá turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Taekwondo. Vamos começar pelo nosso cumprimento e juramento. Então, tchau, 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 tchau. Levanta a mão direita e repete comigo. Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar o meu instrutor e meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo, Ser campeão da liberdade e da justiça. Construir o mundo mais pacífico. Tchau, tchau. Agora vamos para o nosso exercício. Vamos lá, pessoal, para o nosso exercício. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar ou o chinelo de vocês, ou o tênis, ou o travesseiro, qualquer coisa. Eu vou estar utilizando aqui duas almofadas. Vou colocar ela de um lado e a outra um pouco mais distante. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão andar de um lado. Vocês viram que minha perna esquerda encostou na almofada. Vou botar ela para trás e vou chutar o primeiro chute. O Aptiagi dobra e bate lá no queixo. Certo? Vocês podem fazer na limitação de vocês. Se for a altura de vocês baixos, pode fazer aqui. Não tem problema nenhum. Aí agora vocês vão andar de lado até o pé direito de vocês encostar na outra almofada ou chinelo. Coloca ele lá atrás e chuta o Aptiagi. Dobra e bate lá no queixo. Faz até onde vocês conseguirem. Se o limite de vocês é aqui, não tem problema nenhum. Faz aonde vocês conseguirem. Vai fazer novamente esse passo. Vai lá para o lado direito. Chuta o Aptiagi. E faz de novo lá para o lado esquerdo. Encostou o pé, chuta de novo. Vocês vão fazer esse movimento quatro vezes. Dois com o lado direito, dois com o lado esquerdo. Agora vamos passar para o próximo chute. Depois de dois de cada lado, vocês vão fazer o Aptiagi. Sobe reto e desce reto. Certo? Aqui, ó. Vocês foram. Põe o pé para trás. Sobe reto e desce reto. Ok? Agora vai lá para o outro lado. Estou andando de lado. Colocou para trás. Sobe reto e desce reto. Certo? O próximo chute que vocês vão fazer vai ser o Miro Chagi. Empurrando. Encostou o pé do mesmo jeito que vocês estão fazendo até agora. Põe o pé para trás. Virou o corpo de frente. Empurra. Depois você vai fazer para o outro lado. Colocou o pé para trás. Empurra. E o último chute que vamos fazer agora é o Yopi Chagi, ó. Encostou o pé direito aqui, ó. Colocou para trás. Só que dessa vez você vai juntar com a perna que está na frente. Tá bom? Só levanta ela. Ok? Você pode levantar desse jeito. No seu limite. Aí vocês fazem para o outro lado, ó. Colocou a perna esquerda para trás. Vai juntar com a direita. Levanta aqui. No seu limite. Chute certo. Passinho, né? Lembre-se. Cada chute que vocês forem executar ou forem fazer vai ser quatro vezes. Dois com a perna direita e dois com a perna esquerda. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios com uma fronha. Fronha de travesseiro mesmo, tá? Ó, é uma fronha. Vai pegar a fronha, dá uma enrolada nela. Vai segurar em uma ponta e na outra, tá? Afasta um pouquinho os pés. Leva o braço lá em cima. Mantém. Conta até cinco. Aí vai voltar. Relaxa. Depois vai levar lá em cima de novo e vai descer para a lateral. Conta até cinco. Volta. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Conta até cinco. E volta. Desceu. Agora, vai segurar aqui na altura dos ombros, tá? Vai levar para um lado e para o outro. Vamos contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou. Desceu. Relaxa os braços um pouquinho. Voltou. Aí vai fazer assim, ó. Uma mão para baixo, outra para cima. Gira para um lado, gira para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Agora, vai fazer assim, ó. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Pode soltar a fronha. Agora, vai levar o pé lá na frente, apoia o calcanhar, leva a mão em direção à ponta do pé. Apoiou. Conta até cinco. Voltou. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pé lá na frente, apoia o calcanhar, leva a mão. Conta até cinco. Voltou. Agora, puxa o ar, sobe na ponta do pé, leva as mãos lá em cima, solta o ar, desceu. Puxa de novo. Solta o ar. Puxa de novo. Solta o ar. Relaxou. E por hoje, finalizou. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tudo bem? Beleza com todos vocês? Espero que sim. Hoje, nós vamos fazer o que bondou já. Tá bom? Faz parte também do currículo de exame de graduação. Faixa branca para faixa amarela. Beleza? Começar primeiro aqui, ó. Tchau, tchau. É sentido. Pé juntos. Quer, né? Cumprimentar. Tchumbi. Afasta a perna para o lado esquerdo, sobe a mão devagar e desce devagar. Eles vão ficar na base da Arani Sogi. Tá legal? Em todos os movimentos. Primeiro movimento agora vai ser o soco. Monton Chirugi. Tá legal? Tá na? É. Três. É. Sete. É. De. É. O importante agora, como vocês já aprenderam, é vocês fazerem os movimentos com um pouco mais de força e gritar forte. Tá legal? Vai continuar na base na Arani. Agora fazer a defesa embaixo. Arema Ki. Com força. E grito. Tá na? É. Três. É. Sete. É. Né. É. Agora a base continua na Arani ainda. Monton Ma Ki. Defesa no meio. Fizemos defesa embaixo. Agora fazer defesa no meio. Monton Ma Ki. Tá na? É. Três. É. Sete. É. Né. É. Base em cima agora. Defesa em cima. Orgul Ma Ki. Tá na? É. Três. É. Sete. É. Né. É. Tchumbi. Faz a mão devagar. E desce devagar. Todos os movimentos precisam fazer com um pouco mais de força e gritar forte. Vocês já aprenderam a parte técnica, como funciona. Agora só vamos fazer um pouquinho mais de força e gritar um pouco mais forte. Tá legal? Tchau. 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 Oi gente, tudo bem? Na atividade de hoje nós vamos usar uma técnica que se chama técnica projetiva. O que é isso? Fazer um desenho à mão livre. Qual o tema desse desenho? As oficinas de esportes do Taekwondo. Você vai colocar nesse desenho o que o Taekwondo representa pra você. Qual a importância que ele tem na sua vida. Como que você se sente realizando as oficinas de esporte no dia a dia. Você pode fazer o desenho numa folha de sulfite, folha de caderno, usando lápis de cor, giz de cera ou outro material que você tem aí na sua casa. Faça o desenho e junto com ele faça também um vídeo falando sobre o desenho. Faça tudo isso e mande pra gente. Lembrando de fazer também todas as etapas da aula. Desde o juramento, aquecimento, alongamento, a parte prática, essa atividade lúdica que foi passada, o encerramento e enviar pra nós. Estamos aguardando os seus vídeos. Você fazendo daí, da sua casa. Valeu pessoal, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. Continuem treinando direitinho. Façam todos os passos. Tudo isso que nós estamos passando pra vocês é visando a nossa troca de graduação que vai acontecer em breve. E continuem treinando direitinho, tá bom? Tchau! Vejo vocês na próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau, tchau.